Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial pra vocês. Hoje você vai conhecer a história do Poltergeist de Gaira. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área trazendo mais um vídeo especial aqui para o canal assombrado. E desta vez o tema, o Poltergeist de Gaira, é um fantasma que eu acredito que quase todo mundo que assistia esse especial nunca ouviu falar. Eu particularmente também nunca tinha ouvido falar desse incidente que aconteceu lá em 1921. E ele acabou sendo ganhador da enquete que eu fiz com os membros do canal para escolha do próximo especial. Estavam no páreo o Projeto Blue Book, o Demônio de Zaragoza, o Homem Mais Radioativo e Poltergeist de Gaira. E Poltergeist de Gaira, com quase metade dos votos, para minha surpresa, eu achei que ia ganhar o Projeto Blue Book, né? Mas aí estamos, fiz uma live estudando juntamente com eles e agora trago um especial que eu espero que vocês gostem muito. É uma história muito interessante que no final vai fazer uma reflexão. Se aconteceu mesmo ou não, o que aconteceu lá em Gaira, tá? Aliás, você vai ver que os fenômenos lá em 1921 incluem o sumiço de uma idosa, cara. O negócio pegou nessa cidadezinha lá do interior da Austrália no início do século XX. Só que, antes de eu falar para vocês, vamos começar do início. Eu vou mostrar algumas coisas, como por exemplo, olha só o monte de camisetas que tem disponível na loja oficial do Canal Assombrado. Prestigia a loja do Canal Assombrado, nós trazemos produtos com qualidade, produtos exclusivos, produtos que brilham no escuro, quem compra não se arrepende de comprar as camisetas. Nós temos diversas camisetas, camiseta, ó, tem a camiseta Maledite, camiseta abdução, camiseta abdução de vaca, aliás, ah não, é a Baby Look P. Ah, a próxima aqui que eu vou soltar é do Illuminati, calma aí que eu já faço pra dentro. Tem de Sete Além, essas daqui são amostras de umas novas, tá, pra cá. Tem Egito Ufológico, tem camiseta pra caramba aqui, ó, tem do Grey, tem muita estampa, né, estampa de qualidade, quem comprou sabe. Se você já comprou, que tal adquirir uma nova estampa aí, pra você sair bonitão na rua, na hora que puder, na hora que estiver liberado, aí poder andar na rua tranquilamente. Então o link pra loja está aqui na descrição, tá, faça uma visita e conheça os nossos produtos. Agora sim, vou falar a famosa frase. Vamos começar do início! A cidade de Gaira. Assombrados, a primeira dúvida desse especial era como soletrar o nome do local. Era Guira? Era Guira? Então, perguntando para os membros ali, como soletrava, eles me alertaram, falaram, não, não é Guira, nem Guira, é Gaira, é Gaira, é Gaira, até tem um acento, Gaira. Então a pronúncia certa é Gaira. E nós vamos ver agora Gaira no mapa. Gaira fica aqui na Austrália, né, vamos aqui nos aproximar, vou dar um enter aqui, ó. Fica em Nova Gales do Sul. E é uma cidadezinha pequenininha que você nunca ia ouvir falar, tá. Ela tem atualmente 2 mil habitantes e na época existiam mil pessoas morando ali e a cidade vivia basicamente da mineiração. Então aqui está Gaira, tá. Temos aqui Glen Innes, uma cidade a 60 quilômetros ao norte, que você vai ter que guardar o nome dela, aqui ficava a avó da moça. Armidale, que foi onde enterrada uma meia-irmã, aqui da Minnie, que nós vamos conhecer a história. E só para você se localizar melhor, nós temos Brisbane aqui para cima, tá. E depois nós vamos ter Canberra aqui embaixo, Canberra aqui, ó, que é a verdadeira capital da Austrália. Todo mundo pensa que é Cisne, né, não, é Gaira. Então você vai ver que é uma cidadezinha pititica, gostosinha. Vou soltar o bichinho aqui, ó, o nosso bonequinho do Google Maps, não sei como chama esse bonequinho, tá. Você pode ver que é uma cidade aconchegante, típica do interior, olha lá, Gaira Hotel, onde você pode vir se hospedar aqui. Você está na rua aqui, será que é essa rua do comércio? Deve ser aqui, deve ser um mercado aqui, vamos ver o preço das coisas. R$8,00 é o quê? Shortcut? Não sei, deve ser uma carne. Olha a Coca, Coca-Cola, caneca de Coca aqui, deve um monte, né, para estar 14 dólares. Bem, não interessa isso agora, né. Então olha aqui como é que é, Gaira, uma cidadezinha tranquilinha, tá, mas que ficou agitada lá no ano de 1921. Hoje ela tem um festival de cordeiro, festival da batata, planta muito tomate ali, ela também está ao lado de um vulcão, tá, um vulcão extinto e tudo mais. Conhecido Gaira, sabe já disso? Então vamos conhecer a história da senhorita que desapareceu nesta cidade. O desaparecimento da senhora Dolan. Senhora Dolan já era uma senhora de idade e ela desapareceu no dia 5 de abril de 1921, lá na cidade de Guaira. Ela foi vista andando por uma plantação de batatas, né, e ela estava segurando uma batata em cada mão. E ela disse que tinha colhido aquelas batatas em homenagem à Irlanda. A Irlanda teve um papel forte ali na Austrália, né, e antigamente teve uma grande fome na Irlanda, tá, muitas pessoas morreram e eles viviam só basicamente de batata. Então esse rapaz ficou olhando a senhorita Dolan andando por aquele campo de batata e desapareceu no morro. Só que ela literalmente desapareceu. Nunca mais ninguém viu a senhorita Dolan. Ela sumiu. Não acharam vestígio, a polícia foi atrás, todo mundo foi atrás dela. Mas ninguém encontrou vestígios dessa mulher. Então era um sinal de que coisas estranhas estariam acontecendo na cidade de Guaira. E culminou com os acontecimentos que eu vou relatar a seguir. A Casa Assombrada da Família Bowen A Família Bowen era composta por Catherine, por William e por sua filha Minnie. Eles viviam em uma humilde casa, uma casa de madeira, distante um pouco do centro ali da cidade de Gaina. E esta casa começou a ser atacada por pedras que surgiam do nada. Elas caíam com força no telhado e podiam ser ouvidas ricocheteando na parte externa das paredes. A casa, tá? Sofreu durante as três noites seguintes. E os ataques, aliás, aumentaram de intensidade. Todas as janelas tinham sido quebradas por pedras. Que eram tiradas de fora para dentro. E a permanência da família estava ficando insustentável no local. E a terceira noite foi talvez a mais terrível para a família. Eles começaram a ouvir fortes pancadas nas paredes internas da casa. Pancadas essas tão violentas que faziam mexer o alicerce da mesma. Então começou com pedras sendo atiradas do lado de fora. Ninguém sabia de onde vinham essas pedras. Batiam no telhado, ricocheteavam nas paredes. Quebraram janelas e depois começaram fortes batidas internas. Então a suspeita começou a recair sobre a filha do casal. Chamada Minnie Brown, de 12 anos. Por que, Matheus? Porque os golpes contra as paredes acompanhavam Minnie por onde quer que ela fosse dentro da casa. Além disso, diversas pedras quebraram a janela que ficava em seu quarto. Sendo que as mesmas caíam em cima da sua cama. A família estava totalmente perplexa e aterrorizada. Então o que eles fizeram? A família chamou a polícia. E a polícia foi até a casa. Falou, não, pera aí. Nós vamos ficar aqui fora de butuca. E nós vamos pegar quem é que está jogando essas pedras. E aí a polícia ficou ali, né? Lembrando lá em 1921. Não tinha iluminação, né? A eletricidade estava só nos locais mais ricos. E nós estamos falando de uma cidade mineira do interior. Então quem tinha iluminação ali era só as casas mais abastadas. Então era um breu à noite ali. Então quem quer que fosse ficar escondido, a polícia ia ficar ali. Porque poderia pegar o cara. Mas passou o tempo e a polícia não achou ninguém. Nada. E a notícia começou a se espalhar. Aí o governo ali do Nova Gales do Sul, do estado, ficou meio alarmado. Porque as pessoas começaram a ficar com medo. Entendeu? Do que estava acontecendo ali em Gaira. E começou a rolar o boato de que os moradores da cidade estavam dormindo com suas armas embaixo do travesseiro. Ou ao alcance de suas mãos. Então isso poderia começar a levar a tragédias. Era preciso o estado intervir. E então enviaram aqui um monte de detetives da cidade de Cisne. Esses detetives entrevistaram os familiares. Entrevistaram pessoas que poderiam trazer novas informações. E reuniram uma equipe de mais de 80 pessoas para fazer uma vigília no local. Sessão Espírita. Em 13 de abril de 1921. Então quase uma semana após os fenômenos começarem na casa. Chega no local um homem chamado Ben Davey. Ele veio de uma cidade chamada Urala. Uma cidade um pouquinho distante ali. Mais ou menos 60 quilômetros. 70. Da cidade de Gaira. A pedido da família. Por quê? Por que o Ben Davey? Porque ele tinha conhecimentos de teosofia e de espiritismo. E a família acreditava que tudo poderia ser resolvido através de uma sessão espírita. O Ben Davey assim que chegou descobriu uma informação muito interessante. A Minnie Brown tinha uma meia-irmã. E essa meia-irmã tinha morrido. Aliás, ela tinha morrido um pouco mais de dois meses antes. A irmã chamava Mary Holder ou May. E morreu no dia 26 de janeiro de 1921. De acordo com um jornal publicado. Disse que ela morreu por insuficiência cardíaca. Um problema que já vinha se arrastando há muito tempo. Está no hospital de Armingdale. A 38 quilômetros ao sul da cidade de Gaira. E ela está enterrada no cemitério anglicano de Armingdale. Então, na hora, o Ben Davey falou. Peraí. Então, você tem uma irmã? A Mary Holder, né? Ou May. Que faleceu dois meses antes? Hum. Deve ser ela que está tentando se comunicar. Vamos fazer o seguinte. Mini Brawl, sente nessa cadeira. E a Mini Brawl sentou numa cadeira. Numa sala bem iluminada. Tinha policiais ao redor dela. E várias outras pessoas no interior do cômodo. E na parte de fora, tinha mais um monte de gente. Mas nada aconteceu. Até que chegou as 21 horas. Porque uma batida muito forte foi ouvida na casa. As pessoas ficaram com medo. Mas a Mini Brawl continuou firme. Então, o que aconteceu? O Ben Davey falou. Ó, eu acho que é sua irmã que está querendo falar. Pede para ela dar mais uma batida se for ela. Mas a Mini falou. Não posso falar com a minha irmã porque ela morreu. E aí o Ben Davey falou. Mas você tem que tentar. No que ele fala. Você tem que tentar. Pá! Mais uma batida acontece. Tá? E todo mundo fica morrendo de medo. E de repente, mais uma batida. Uma terceira batida forte acontece. E logo em seguida, a Mini Brawl cai com os braços aqui para o céu. E fala. Se for você, minha irmã May. Fale comigo. E aí ela ficou quieta. E de repente, começou a chorar. Mini Brawl, então, levantou. E foi em direção a sua mãe Catherine. Porque disse que ela não poderia falar a mensagem para todo mundo. Porque a mensagem era para Catherine. Ela falou para Catherine a mensagem. Mas Catherine falou. Não. Conte para todos a mensagem. E a mensagem que ela disse que recebeu da minha irmã foi essa. Diga, mamãe, que estou perfeitamente feliz onde estou. E que suas orações, quando eu estava doente, me trouxeram onde estou. E me fizeram feliz. Diga, mamãe, para não se preocupar. Vou protegê-la pelo resto da minha vida. A família inteira começou a chorar. Algo muito emotivo. A morte do meu filho. A filha, aliás, tinha 21 anos. É isso? Se eu não me engano aqui. 21 anos de idade. Jovem, né? Falecer. Mandar uma mensagem dessa. Ficaram mais uma hora ali. Mas mais nada aconteceu. Foram embora para suas casas. E durante os dois dias seguintes. Dia 14 e dia 15. Não aconteceu nada. Então a família pôde dormir finalmente em paz. Outras casas sofrem ataque. É claro que a mídia mandou diversos repórteres ali para a cidade para entender o que estava acontecendo. E no dia 17 de abril de 1921, um jornal publicou uma das mais completas matérias sobre o assunto. O Poltergeist de Gaira. Você vai ver a matéria aí na sua tela. É essa matéria aí do Dançando em Times. A notícia, ela começa dizendo sobre o pânico entre os moradores. Que chegaram ao ponto de dormir com as armas em mãos. Literalmente dizendo. E essa situação teria até gerado vítimas, tá? Foi mencionado que um comerciante acabou atirando em um cavalo. Outro acabou atirando em um cachorro. Tudo porque ficaram com medo de ter sido ali o Poltergeist. Aliás, muitas pessoas acreditam que o Poltergeist eram pessoas que estavam ali aterrorizando a família jogando pedras. Para a família sair de madrugada com medo. E eles poderem entrar na propriedade, ó. Surrupial que estava ali. Essa matéria do The Sunday Times mudou a data. Lembra que no início eu falei que começou dia 8? Três dias depois do desaparecimento da senhorita Bowen lá. Senhorita Bowen, não. Senhorita... Deixa eu ver o nome aqui da moça, peraí. Senhorita Dohan, desculpa, tá? Mas aqui ele fala que começou no dia 1º. 1º de abril, o dia da mentira. E se estendeu, tá? Mas a data não importa muito aqui no caso. O que importa é que os fatos aconteceram. E trouxe uma informação interessante. Que além da casa da família aqui. Também outras duas estavam ali sofrendo também o mesmo tipo de ataque. Uma delas era do senhor Holder Jr. Enteado da senhorita Catherine Brawl. Do seu primeiro casamento, é claro, de sua família. Assustado com tudo que estava acontecendo. O senhor Holder teria deixado a casa juntamente com sua família. E foram morar com a família Bowen. Portanto, lá na casa da família Bowen. Agora tinha 4 adultos. E 9 crianças. E também uma casa da família McEine. Que era 17 quilômetros do local. Também estava sendo atingido por essas pedras. Esses fenômenos. Mas aí parece que não deram importância para essa casa. Eles queriam só a casa da família Bowen e a mídia. E ainda mais a edição ali. A matéria do jornal disse o seguinte. Que no dia 15 de abril. Então no dia 13 foi lá o Ben Dave. Fez a sessão espírita. E no dia 14 eles tinham tido uma noite boa. E eu tinha dito que até no dia 15 também. Mas não. No dia 15 de abril. Todo mundo. A família inteira foi colher batata. E eles ficaram mais ou menos uma hora no campo colhendo batata. Quando eles voltaram. Era dia ainda. Eles viram que as madeiras que estavam protegendo as janelas. Porque quebrou todos os vidros e tudo mais. Eles bateram umas madeiras. Sabe? Para ninguém entrar. Haviam sido arrancadas. Empilhadas do lado de fora. E uma grande rocha tinha sido colocada em cima delas. Tudo durante o dia. Porque eles saíram durante o dia. Estavam as madeiras na janela. Voltaram uma hora depois. Cheio de batata. E estava tudo fora. Empilhado com uma pedra em cima. E não houve testemunha do que aconteceu. Moradores acreditam em Poltergeist. A notícia estava espalhada ali por toda a Austrália. E chegou aos ouvidos de um homem chamado Harry J. Moores. Que era amigo pessoal de Robert Louis Stevenson. E de Sir Arthur Conan Doley. Você sabe quem é o Sir Arthur Conan Doley? É o que criou o personagem Sherlock Holmes. O Sr. Holder Moores aqui. H. J. Moores. Ele era um rico comerciante. Ali. Das ilhas. Ao redor. E tudo mais. E gostava muito do sobrenatural. Então quando ele estava passando por ali. Sobre do assunto. Ele estava em Sidney. Ele falou. Vou para lá. Vamos visitar essa família. E ele foi muito bem recebido pela família Bowen. Que contou tudo o que aconteceu. E durante três dias. Ele ficou na cidade. Montou equipamentos. Chamou a equipe. Ficou de guarda. De butuca. Conversou com a Minnie. Aliás a Minnie. Minnie Brawl. Os jornais da época dizem que ela era meio estranha. Sabe? Você ia conversar com ela. Você olhava no olho dela. Ela parecia que estava lendo a sua alma. Ela era uma garotinha. Assim que intimidava as minhas pessoas. Mas ele se encantou com ela. E saiu convencido. De que era um poltergeist. Que estava fazendo aquilo. Não era algo criado. Algo. Uma fraude. Era um poltergeist. E voltou para Sidney. E quando ele chegou em Sidney. Ele recebeu um telegrama. Uma empresa da cidade de Gainé. Mandou para ele. Dizendo que no dia 20. Os fenômenos tinham acontecido novamente. Tinham sido atirados as pedras. E tudo mais. E que a cidade estava toda. Meio consternada. Também acreditando. Nas palavras que ele disse. Que era um poltergeist. Nem mesmo o Sr. Cox. Sr. Cox era o dono da casa. A casa era alugada. Acreditava que era fraude. Tanto é que ele pegou. E reformou as janelas. Foi lá. E não cobrou nada da família. E nem fez menção. De despejá-los daquela casa. De tanto que eles acreditavam. Ali a maioria da população. Tá? De que era realmente um caso poltergeist. A família estava sofrendo com fantasmas. Mas nem todo mundo. Como eu disse. Acreditava que era poltergeist. Tinha gente que achava que eram ladrões. Que estavam fazendo isso. Para a família sair do local. E roubar. E tinha gente que... Olha uma das explicações milaborantes. Mila... Mil... Milaborantes. Que tinha um estilingue gigante. No alto de uma colina. De onde eles pegavam. Soltava as pedras para serem jogadas lá. Olha as ideias. Olha as ideias, né? Não era um estilingue. A gente ia ver um estilingue grandão lá, né? Alguém ia flagrar o negócio. Mas assim, a maioria acreditava que era poltergeist. Mas tinha gente não. Tinha gente já brava, tá? Tava tendo incidente com armas, lembra? Que as pessoas estavam dormindo com as armas na mão. E tinha gente que achava que poderiam ser ladrões. Confissão. Então, meus amigos. Uma reviravolta bombástica acontece. No dia 26 de abril de 1921. Quando o jornal publica o seguinte. Foi o The Sydney Morning Herald, tá? Disse que a Minnie havia confessado a autoria dos ataques para a polícia. Cerca de dois dias antes. Ou seja, no dia 24 de abril. Após um respeitado fazendeiro. Chamado apenas o Sr. Storr. Pelo a vista, arremessando pedras contra a própria casa. Ela negou as acusações inicialmente. Mas quando confrontada perante o Sr. Storr. Ela confessou sua culpa. Assim, talvez. Uma vez que estava sendo pressionada. A Minnie Brown acabou dizendo que tinha sido a responsável. Por ter atirado as pedras e bater nas paredes. Enquanto não estava sendo observada. Mas ela admitiu que tinha jogado somente três vezes pedras no telhado. E tinha batido duas vezes na parede. Que fez para assustar a cunhada. Mas a polícia falou, não. Então, tudo foi uma farsa. Tudo é farsa. Mas as pessoas pensaram. Falaram, peraí, vai. Se, durante várias vezes. Eu testemunhei ela sentada. Parada no meio da sala. Todo mundo vigiando. E caíam pedras na casa. E batiam nas paredes. Ou escutavam. Como é que ela fez tudo. Entendeu? Como que foi isso daí? Então, muitas das pessoas acabaram não acreditando na confissão dela. Mas outras falaram. Puxa vida. Essa menina trouxe uma dor de cabeça do caramba. Minha vida era tranquila. Minha vida era pacata. Que engueira. Eu vou te falar, viu? E aí, elas começaram a ficar com raiva da Minnie Brown. Casa da vovó. Então, a mãe, Catherine Bowen. Temendo aí pela filha, né? A Minnie Bowen. Aliás, vocês me desculpem se eu falei Minnie Brown pra trás. Porque eu me confundo às vezes, tá? Peço perdão pelo vacilo. É Minnie Bowen. Falou. Quer saber, minha filha? Eu vou mandar você pra casa da sua avó. Que também chamava Minnie. Só que Minnie Shelton. E a Minnie Shelton morava na cidade Glen Innes. Que é aquela que eu falei quando eu mostrei o mapa. Ela falou, ó. Tá vendo essa cidade aqui? Guarda o nome dela. Porque ela vai pra casa da avó aqui. E ela foi pra casa da avó. E sabe o que aconteceu na cidade de Guaira? Pararam os fenômenos na casa. Sim. Não tinha mais poltergeist enchendo o saco lá. Porque o poltergeist migrou e foi pra casa da avó lá em Glen Innes. A casa da avó ficava na rua da igreja e tudo mais. Mas aí no dia 9 ou 10 de maio, os fenômenos começaram a acontecer naquele local. Pedras começaram a ser atiradas contra a casa da avó de Minnie Bowen. Eles já sabiam, né, do fenômeno que estava acontecendo lá em Guaira. E aí os vizinhos se reuniram ao redor da casa. Chamaram a polícia. Formou meio que uma multidão lá. E de repente uma pedra do nada cruzou, pá, bateu na janela. Quebrou a janela de vida e parou na cortina. E nem todo mundo ficou, meu Deus do céu, de onde veio essa pedra? Ninguém sabia o que fazer. Mas a polícia de Glen Innes sabia. Ela falou, o quê? Eu já sei quem fez isso. Quem quebrou essa janela? Foi você. Foi você, Minnie Bowen. Então nós não vamos investigar, não vamos fazer nada. E foi isso que eles fizeram. Isso lá é quase encerrado. A gente já sabe que você fez isso quando você estava lá em Guaira. Então você veio pra cá e começou a fazer isso aqui. Caso encerrado, nós não vamos ficar aqui. Foi embora. E aí os fenômenos, eles dizem que ficaram acontecendo até agosto, cara. Aí uma hora a cidade encheu o saco e falou pra mulher. Ô, senhorita Minnie Shelton. Ou você manda essa menininha de volta lá pra Guaira? Porque nossa cidade tá virando um inferno agora aqui? Ou pode acontecer algo? E aí a avó temendo pela vida, pela menina, mandou de volta ali pra Guaira. E sabe o que aconteceu em Glen Innes? Pararam os fenômenos. Sabe o que aconteceu em Guaira? Voltaram os fenômenos? Não. Parou. Acabou. Parou. Simplesmente parou. Nunca mais aconteceu nada lá. Parou. Acabou. E foi só no ano de 1954 que um jornal relembrou o caso. No caso, o jornal era o The Sidney Morden Herald. Ele relembrou, né? Falou, olha, aconteceu isso lá em Guaira no ano de 1921. E vocês sabiam que existe um filme perdido sobre esse caso, feito em 1921, com participação da família Bowen? Sim. Você está vendo aí, o filme seria The Guaira Ghost Mystery, e teria sido lançado em 25 de junho de 1921. O roteirista e diretor teria sido um homem chamado John Cosgrove, porém, infelizmente, esse é um filme perdido. Todas as cópias que existiam desapareceram. Então, se você vasculhar nos arquivos e encontrar o filme aí que chama The Guaira Ghost Mystery, olha, você tem uma preciosidade nas suas mãos. Mande aqui para mim, para o assombrado, tá? Porque eu posso aí encontrar imagens incríveis. Poltergeist de Brisbane. Agora, será que o Poltergeist mudou de cidade? Porque naquele mesmo ano, só que em outubro, então em outubro de 1921, começou a chover pedras em algumas casas, num local lá na rua Trafalgar, no subúrbio de Wollongaba, em Brisbane, na Austrália. Simplesmente, pedras estavam caindo sobre as casas. Chamaram quem? Chamaram a polícia. A polícia fazia rondas e mais rondas, vizinhos, moradores, voluntários, ficavam ali vigiando para ver se encontravam ali alguma coisa. Até que um dia, a polícia encontrou um jovem andando na rua. E esse jovem se chamava Joseph Frederick Koch, de 22 anos. Ele era dono de uma mercearia na região e ele estava arremessando pedras, tá? Arremessando pedras em direção a uma das casas. Então a polícia falou, o quê? Por que você está fazendo isso? Não, 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 o que você está fazendo isso, Sr. Cook? Aí ele ficou assim, não. Eu, na verdade, só arremessei uma ou duas pedras. Se vocês ouvirem um barulho aí, tipo... Era minha gata querendo entrar na porta. Minha gata parece um cachorro, às vezes. Então ele falou para a polícia, não, eu só arremessei uma pedra ou outra. Não fui eu que arremessei tudo, não. E o interessante do caso é que esse cara aqui, o Joseph, ele era voluntário para tentar encontrar quem estava jogando as pedras, tá? Mas mesmo assim, ele foi levado ao tribunal, foi condenado a pagar 10 libras para ressarcer algumas janelas que foram quebradas. E, curiosamente, depois que aconteceu de pegar esse rapaz, também não teve mais problemas de pedras sendo arremessadas ali na cidade de Brisbane. Novas revelações. Sombrados, antes de falar as novas revelações, deixa eu falar como terminou a vida aí da Minnie Bowen. Vamos saber aqui como foi a vida dela depois do caso do Poltergeist. Ela cresceu, se casou e se tornou a senhorita Inks, se mudou para a cidade vizinha de Armindale e raramente tocou no assunto do Poltergeist. Pelo que se sabe, por volta de 1988 e 89, não se sabe se era 88 ou 89, ela estava atravessando a estrada Grafton quando foi atropelada e infelizmente veio a falecer. As casas onde tudo aconteceu, as duas casas ainda existem, muito embora ambas tenham sido reformadas devido à declaração do tempo, se precisar reformar as casas. Os atuais moradores de ambas as casas nunca ouviram ou sentiram nenhuma presença fantasmagórica e se havia algo perturbando algumas dessas casas, atualmente não existe mais nada. Lá em Gaira, praticamente nenhum morador mais sabe da história do Poltergeist, tá? Porque eles realmente quiseram meio que esquecer a história, nem o centro histórico da cidade tem jornais disso daí. Mas um historiador chamado Colin Nilsom, tá? Veio trazer umas versões diferentes da morte de Mary Hopper, Mary Hopder, que é a meia-irmã da Minnie Baldwin. Lembra que teria tido um problema no coração, foi enterrado no cemitério ali em Armindale? Ele disse o seguinte, ó, ela morreu ou durante uma tentativa de aborto mal sucedida, ou quando se jogou num poço. Mas peraí, estranho, né? Porque o jornal foi lá e deu essa informação de que ela morreu com um problema que ela já havia no coração, agora o historiador vem e diz que ela tinha tentado um aborto ou se jogou num poço. Agora presta atenção nessa informação que eu vou te dar. Ó, dois rapazes aqui escreveram um livro, e o livro se chama aqui, ó, Australian Poltergeist, aí tem todo escrito depois. E eles ali começaram meio que a detalhar e trazer uma nova informação. E sabe o que eles descobriram? Olha só que interessante, que a Mary Hopper tinha um filho, sim, chamado Clifford Holder, um filho de um ano e seis meses, e quando ela morreu, ela deixou essa criança pra ser criada pela Minnie Baldwin. Então ela tinha um filho, cara, um filho ali que quase ninguém sabia. Por quê? Vamos voltar lá em 1921. Você, mãe solteira, tendo um filho, meu amigo, já era, acabou pra você. Entendeu? Não tem mais chance na sociedade. Tanto é que a família lá, a Catherine e o William, eles tinham uma grande diferença de idade. Então eles ficavam especulando se a Minnie Baldwin, se a Mary, se a Mary, Robert, era filha desse casal. Hoje já se sabe que não, era fruto de um casamento anterior da Catherine, tá? Mas naquela época a cidade ficava fofocando, ó, tá vendo ali o casal, eles têm a Mary lá, mas a Mary, será que é filha dele? É muita diferença de idade, ele era muito jovem, né, quando, pra ter engravidado ali. E aí depois a Minnie, a Mary, acabou engravidando. Então será que ela se jogou mesmo no poço e deixou o filho? Ou ela morreu realmente de um problema do coração? O fato é que os autores desse livro encontraram ali parentes, tá? Parentes e conversaram com eles. Eles conseguiram o contato de Diana Brad, que é filha do Clifford Holder. E a Diana disse que o pai dela falava que a Minnie Bauer era esquisita, que ela tinha poderes telecinéticos. Ela podia fazer as coisas levitar, ela podia fazer o piano tocar, ela não era muito normal, não. Então, o que será? Qual a história? Aliás, a Minnie tinha uma outra irmã, só que essa outra irmã, quando essa dupla tentou contar o telefone com ela, ela lá, desligou o telefone. Então, o que me leva aqui à conclusão. Conclusão, vamos lá. Clássico caso Poltergeist. Poltergeist, geralmente, é uma adolescente, uma menina, tá? Que está entrando ali na adolescência, está iniciando ali a fase de virar mulher, né? Problemas ao redor podem despertar aí esses fenômenos psíquicos, que clássico, pedra tirando, móveis movendo. Se bem que nesse caso só falou de pedra tirando e batidas nas paredes, né? Não tinha móveis sendo arrastados e tudo mais. E o estresse todo da cidade, desconfiando dos pais dela, de que ela não era a filha do cara, e da irmã que faleceu com 21 anos, deixou uma criança de um ano e seis meses para eles criarem, poderia ser isso que estava acontecendo, tá? Apesar de muita gente, a polícia dela ter confessado e tudo mais, não explica tudo o que aconteceu. No início do século, os médicos dos fenômenos físicos, eles tinham esses médiums, capacidades incríveis, que não conseguiam reproduzir toda hora. Então, às vezes, eles eram pegos tentando cometer fraudes. Mas isso não invalida tudo o que aconteceu, enquanto a Minnie Bowen estava sendo observada. Então, apesar de ela confessar que algumas vezes jogou pedra e bateu, não explica todos os fenômenos que aconteceram. A casa foi muito vijada durante vários dias, seja pela polícia, seja pela equipe lá daquele comerciante que era amigo do Arthur Conan Doyler, e todo mundo. Então, eu acredito que esse é um caso clássico, um caso clássico poltergeist, como tantos que ocorreram aqui no Brasil. Você se lembra do caso Leonice Fritz? Eu já fiz aqui no canal Assombrado, recomendo você assistir. Infelizmente, o Leonice acabou falecendo, faleceu muito jovem. Eu trouxe também a história da casa de Caissara, que a família destruiu, demoliram a casa até. E várias outras histórias de casa Assombrada aqui no Brasil. Lá na Austrália, já tiveram mais ou menos 50 dessas histórias, desde quando... Quando aconteceu a história do poltergeist de Gaira. Assombrados, então é isso. Muito obrigado por assistir esse especial. Já está aberta a votação para a próxima. Seja membro do canal, cara. Você vai ganhar desconto, cupom de desconto para comprar os produtos. E vai ter acesso a uma centena de conteúdos, a quadros exclusivos. A Ana contou um relato aí, Proibidão, do Lobisomem lá no Rio Grande do Sul, que é uma das coisas mais incríveis que eu já li. Só que o negócio é tão pesado, a gente não pode trazer no YouTube. O YouTube tem regras também, né? Então a gente fecha, desmonetiza e deixa só para membro assistir. É fantástico. Você vai ter acesso ao Proibidão. Você vai ter acesso a relatos resgatados. A Ao Vivo de domingo, o final de semana, ela faz um Ao Vivo a Mais só para membros. Notícias Assombradas exclusivas. Estúdio com o Matheus. Relato em texto. Bastidores do canal Assombrado. O antigo canal Vida de Nós, a gente incorporou agora a área de membros. Então são muitas as vantagens de você se tornar membro deste canal. Clica no botão aqui embaixo, seja membro. E vem, vem fazer parte de centenas e centenas e centenas de pessoas que já são membros e desfrutam de todo esse conteúdo. Vai na descrição desse vídeo, tá? Para você acessar muita coisa legal. Vai no primeiro comentário fixado na descrição, que você vai encontrar muita coisa interessante. Assombrados, um grande abraço. Bye, bye. Olá, já começou? Começou antes de eu imaginar que tinha começado. Ai, eu perdi. Bom, vamos finalmente começar, pessoal. Atrasei porque bem na hora que terminou o Ao Vivo aqui, o Vitório começou a chorar lá no quarto. Ele acordou. Ai, ele ficou manhosinho. Queria mamar. E ai, só a mamãe. Tá? Então, agora ele dormiu de novo. E vamos que vamos. Cadê? Eu quero ver vocês grande aqui. Deixa eu só pegar. Abri o chat aqui em outra tela. Ô, meu Deus. É cachorro querendo sair? É gato querendo entrar? Não, se a gata entrar, ela vai vir aqui, ela vai querer sair. A Rolissa já tá querendo. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver. É, pega a Rolissa. Cadê? Não foi a gata que unhou aqui? Sim. Ah, bom. Eu faço um abração. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, pessoal? Ah. Deixa eu ver. É, gente. O relato era agora, sim, pra meia-noite. Mas acabou atrasando o relato normal. Acabou atrasando o proibidão, porque o Vitório chorou. Então, vamos lá. Certo? Oi, Xará. Oi, Xará. Boa, Ana. Tá maravilhosa. Obrigada. Bora, proibidão. Boa noite, Ana. Não esquenta, Ana. Obrigada. Tá. Ah, bom. Bom, vamos lá ler o relato. Eu tô lendo os comentários. Vamos que o relato é longo, pessoal. Vamos começar, então, sem enrolação. Só esse relato hoje, tá? E vamos que vamos. Minha mãe estragou a minha vida. Que bosta, hein? Vamos lá. Olá, Ana e Matheus. Sou muito fã do canal e do trabalho de vocês. Os nomes citados já estão trocados. E obrigada por ler o meu relato. Ele é grande, mas é real. Ele envolve várias coisas sobrenaturais. Eu sei que muita gente...